Olá meninas, bom dia! Então, é assim que começa a minha Morning Day Day. Começo por me espreguiçar, vejejar e às vezes ficar tipo, na hora não acontece, mas é nada, mas é normal. E depois dou alguns mimos à minha cadela quando ela está perto de mim. A segunda coisa que eu faço é ir para o Selemuebe, aqui estão as minhas redes sociais para vocês me seguirem porque eu vou sempre às duas de manhã. E eu gosto de ver estatísticas, fotos, mas vou para o closet, quando se fecho a porta, é porque eu já vou querer andar na roupita, para ir tomar banho. Eu nem sempre tomo banho de manhã, depende se eu vou à piscina ou não, às vezes tomo banho à noite e outras de manhã. Pronto, assumidamente, eu passo este shampoo aqui, de Outra Suave, da Garnier, para hidratar o meu cabelo. Passo também esta máscara, que é para cores pintadas, só que eu não tenho cores pintadas, por isso não sei se faz bem. E passo também o meu gel de banho, que ele é esse tipo de shampoo, só que comer para crianças não tem mal, usar como gel de banho, ele cheira muito bom. Depois, eu ponho estes calçazinhos aqui, e um top qualquer, e o que eu faço em seguida de vestir as coisas é ir para a casa de banho, faço um top-top e vou lavar a minha cara. Eu, às vezes, tenho mais cuidados de manhã, mas hoje, neste dia, são o que se eu lavar a cara. Se vocês quiserem uma rotina de pele, eu também gravo para vocês. Depois vou fazer a minha cama, porque eu, normalmente, tenho gravado de manhã na espera, então é tipo, obrigatório, que o meu cenário esteja bem. Depois vou fazer uma pequeno almoço, umas tostas com queijo, que é tipo a cena que eu mais gosto de comer, e provavelmente a única também. E gosto também de pegar num copo de água, pôr água no gelo, que a água está muito bem, e encher o copo também, que é muito saudável. Depois, como o meu pequeno almoço todo, vou comer em casa. Depois, o que eu faço é ir lavar os dentes, porque eu tenho uma franca, eu não consigo estar sem os dentes lavados, assim mesmo, porque é horroroso. E o que eu faço é lavar os dentes, como qualquer pessoa, não é normal, que faça um desfugado ou só porque não é só faça, e depois encher a boa bolsa, aquela pequena normal, né? E depois o que eu gosto de fazer é ir ver Netflix. E eu passo pelo menos 3 horas do meu dia a fazer isto, a ver séries, filmes, o que merece o meu dia. Depois gosto de ir fazer o meu almocinho, eu neste dia fiz umas coxas de frango com massa, uma massa que eu já tinha em casa, que são de segunda de si. E basicamente é esta a minha rotina fazer o almoço. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal e comentar. sigam-me também nas redes sociais e se quiserem a night routine e rotina do que é que eu faço no meu dia, eu também posso gravar. E é isso pessoal, um beijinho das dicas perfeitas e até ao próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!